Olá, aqui é o Victor Palandini. Nesse vídeo vamos analisar a Albumina Power, da Absolute. Então, o que ela entrega? É bom, vale a pena, custo-benefício? Bora lá! Começando então para o tamanho, 500 gramas o saco a um preço de R$29,95, ou seja, está dentro do padrão. Aí o padrão é mais ou menos isso, de R$30,00, R$32,00, R$28,00, R$35,00, então está dentro da média de mercado para uma Albumina. Vamos ver a tabela, se está legal, se está condizente. A 28 gramas entrega 22 gramas de proteína e 1,6 de carbo, ou seja, está também uma tabela bacana, está entregando bastante proteína, o que se espera de uma Albumina, então está dentro realmente do padrão de mercado de boa qualidade, tá? Vamos ver aqui se tem mais informações, produto a pronta entrega, ainda não tem avaliações do produto, não teve nenhuma venda nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Mas você pode ser o primeiro, ou então, se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, pode conferir se tem novas avaliações, ok? A marca eu não conheço, não posso falar sobre ela, também não tem um laudo, mas se você estiver disposto a conhecer, querer experimentar, vou deixar o link aí na descrição para você estar adquirindo essa Albumina. Se você quiser pegar de outra marca que você já conheça, esteja mais confortável, pelo link na descrição também você vai conseguir acessar diversas opções e ofertas bacanas para você colocar esse suplemento aí dentro da sua casa, tá bom? Então, veredito final, uma Albumina que parece interessante, a tabela é muito boa, o preço está condizente, e é isso, então, pode ser muito bom aí, bem aproveitado dentro da sua dieta para complementar o que falta de proteínas nas suas refeições. Um forte abraço, então, e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau! 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 Tchau!